E aí, pessoal, vamos falar sobre essa série, minissérie, na verdade, né, de quatro episódios aí na Netflix, Inside Man. Eu fiquei de cabelo em pé porque é uma minissérie tão inteligente que começa a te enlouquecer pensando meu Deus, qual vai ser o próximo passo? O que vai acontecer? Não é possível que isso tá acontecendo. O que vai acontecer? E ela te surpreende o tempo inteiro. E a gente tem aqui o maravilhoso Stan Tucci, né, fazendo ali um criminologista que matou a mulher dele. E ele tá ali no corredor da morte, mas dali ele resolve vários casos que as pessoas levam pra ele. E ele fala ali, né, o que que tá acontecendo, ele sempre sabe o que que aconteceu, onde que a pessoa tá, ele desvenda tudo. É muito interessante. E aí, agora, a gente vai tendo, assim, a visão ali de um vigário com a família dele e de uma coisa que acontece, uma fatalidade, assim, que é uma coisa que não é verdadeira, mas acontece ali no meio deles e eles se sentem ameaçados. E aí, as passagens, assim, o que falam na série, esse criminólogo, né, ele fala que todo mundo tem um assassino dentro de si e coisa e tal. Então, é muito a via, assim, e uma coisa fecha com a outra. Então, assim, o plot é um prisioneiro americano que está no corredor da morte. Ele resolve mistérios para passar o tempo e ajuda uma jornalista britânica a procurar uma amiga desaparecida. Esse plot tá bem amplo, né, mas é demais essa série, de verdade. Eu espero muito que tenha a segunda temporada, porque me surpreendeu muito, mas eu vi algumas coisas dizendo que não vai ter, fiquei bem chateada pra falar a verdade, porque, bah, é aquelas séries, assim, que vale muito a pena. Muito. Então, assistam sem pensar duas vezes nessa série.